Toda vez que você fala algo que pode acontecer ou não, você está colapsando aquele resultado. Então, se eu falar para vocês que a técnica Detox-Me, você vai bocejar, eu vou colapsar com que 5 mil alunos comecem a bocejar agora. Daqui 10 minutos, quando fazer a técnica. A técnica cria bocejo ou a Helene colapsou essa realidade? Bingo, a Helene colapsou. Então, cuidado, nunca dê sugestões negativas, porque às vezes não é aquilo que está acontecendo, você está cocriando aquilo. Então, gente, a verdade, dor de cabeça, choro, enjoo, nada disso acontece com as pessoas, né? Porque a gente já começa, ai, estou com não sei o que, estou com não sei o que. É desse local que você tem que sair. Porque quando vocês entram no curso, tudo isso começa, ai, eu estou com dor aqui, ai, porque eu estou fazendo a técnica, ai, porque eu estou... Aí, aquela coisa assim, Helene, eu fiz a técnica e fiquei enjoada. O que foi? Você jantou demais, você comeu demais, não tem nada a ver com a técnica. Ai, eu fiz a técnica e dormi. O que aconteceu comigo? Você estava com sono. Você estava com sono, dormiu. Isso é apenas para falar para vocês que é dali que você tem que sair o tempo todo. Cada corpo, ele pode sim, por exemplo, eu não tenho reação nenhuma, o que eu faço é chorar de felicidade, é chorar de emoção, e eu amo chorar de emoção. Eu amo chorar de felicidade, quanto mais eu chorar, melhor, mais limpa. Mas, não significa que aconteça algo, tá? Com algumas pessoas, sim, pode ser que eu estou lá, né, mais sonolento e tal, mas o que é importante você entender? Primeiro, eu não vou dar sugestão para ninguém. Eu não vou dar sugestão daquilo que pode acontecer, por quê? Porque tudo que eu falar aqui, se eu falar assim, você vai espirrar, que é mentira, tá? Você vai espirrar, você vai espirrar. Não porque você fez a técnica, mas porque eu colapsei e determinei o resultado da partícula na tua vida. Então, primeiro, nós saímos do significado. Nós saímos do, ah, o que pode acontecer, não importa, não importa qual é a posição que o meu corpo assuma para limpar aquilo que precisa limpar. Eu estou pronto para limpar o que tiver que ser feito, para fazer o que tiver que ser feito, para limpar. Eu costumo dizer assim, ó, tem pessoas que falam, é, ai, Elaine, é, é, eu estou aqui angustiada nos últimos dias, é, sei lá, estou tentando inventar aqui alguma coisa, né? É, tudo que estiver acontecendo, gente, é, você pode ficar, por exemplo, mais, é, emotivo? Pode e não, talvez simplesmente você seja com TPM aí, as mulheres, né? Então, coincidiu com você fazendo a técnica, mas vamos supor que sim, não importa o que estiver acontecendo, todas as coisas são lindas, todas as coisas são maravilhosas, porque todas as coisas estão nos curando. Todas as coisas estão nos curando. Existem algumas pessoas que colocam assim, ai, a minha vida piorou, depois que comecei a fazer tal técnica. Quem já ouviu lá fora essa sensação, a gente vê artigos o tempo todo, né? Esse piorar é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. A metáfora é piorar, mas é ali que está melhorando. Mas se você não tem a Elaine aqui, te falando tudo isso, te levando para o próximo nível, o que você sente? Caramba, está piorando. E estar piorando é apenas uma sensação de tudo que está melhorando. Vou dar uma metáfora. Imagina que nesse momento nós vamos limpar a casa. Para deixar a casa brilhando, eu vou pegar os tapetes e vou colocar na janela, eu vou pegar as cadeiras e vou colocar em cima da mesa. Eu vou pegar as cortinas e vou fazer um bolinho para que elas não arrastem no chão. Ou seja, eu vou simplesmente colocar tudo de pernas para o ar, para que eu possa fazer uma faxina. E é nesse momento que a gente tem a sensação, caramba, eu tenho a impressão que as coisas estão piorando. Não estão. Você simplesmente colocou as coisas na janela, as cadeiras para cima, para que você pudesse fazer uma faxina. E cerca de um minuto, uma hora, mais tarde, você vai colocar tudo de volta no lugar e tudo estará brilhando e limpo. Faz sentido? Então, a sensação é o seguinte. Quando você começa a mudar a sua frequência, você está saindo da escassez, você está saindo da culpa, você está saindo da angústia. Você está desentupindo o cano que você entupiu. Você está desobstruindo o canal que está trancado, que está obstruído. Então, quando você começa a fazer essa limpeza, nós temos a sensação de que tudo foi colocado para o ar. Que tudo foi colocado de ponta cabeça. Ótimo. Agora só retorna e acopla na tua nova vida aquilo que faz parte da tua nova vida. Então, catarsis. Eu não quis usar esse termo porque as pessoas dão um significado errado para a palavra catarse. A catarse é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. A catarse, usando então esse termo, que as pessoas dão um significado negativo, pelo contrário. Aqui a gente tem um significado extremamente positivo. Se você estiver em catarse, é o primeiro sinal que as coisas estão aceleradamente dando resultado e limpando. Que as coisas estão mudando de uma forma realmente muito acelerada. Se você não estiver em catarse, que é limpeza. Catarse significa limpeza. Se você não estiver, não significa nada. Apenas significa que cada corpo, de acordo com tudo aquilo que você foi fazendo ao longo da vida. O quanto você foi sujando. O quanto você foi contaminando. O quanto você foi realmente, né? Enchendo o teu campo quântico de culpas, de miséria, de angústia, de julgamento, de acusações. Cada corpo, gente, ele tem uma própria inteligência para fazer esse processo de transmutação. Cada corpo vai sumir do seu jeito. A única coisa que vocês precisam entender. O treinamento, né? Porque a gente fica assim, ah, será que eu vou ter, será que eu vou ficar aqui chorando, emotivo? Não interessa. Ou você fica chorando e emotivo, se esse fosse o caso, durante uma semana, um dia, dois. Ou você escolhe passar o resto da tua vida, os próximos 20, 30 anos da tua vida, vivendo a vida que você tem hoje. Ou você paga o preço. Gente, quando eu passei por todo esse processo, eu não tinha alguém que pudesse me ajudar. E por eu não ter ninguém que pudesse me ajudar, eu ficava ali naquele processo, patinando, né? Passando ali, patinando, 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 sem conseguir sair dali. E depois eu fui entender. Aí, quando eu entendi, né? Mais tarde, então, com outros processos mais avançados. Toda vez que eu sentia essas emoções, eu ficava extremamente muito feliz. Porque era o indício de que tudo aquilo estava realmente dando resultado.